Fala rapaziada, começando mais um vídeo bravo pra vocês, mano, mais um vídeo de Sense, tropa, hoje trazendo mais uma acessibilidade incrível, mano, uma acessibilidade que você, mano, você vai gostar muito, tropa, que essa acessibilidade vai tá funcionando pro seu celular, eu tenho certeza, beleza? Tá vendo essas clipadas aí de fundo, rapaziada? Foi gravada com essa sensibilidade, tropa, você pode tá percebendo aí que, mano, é só trilhões, rapaziada, qualquer arma que você pegar vai ser só trilhões, confia, beleza, tropa? E isso aí, mano, não é emulador não, beleza, tropa? É mobile, é o meu celularzinho, o Galaxy A10 que tá fazendo isso aí tudo, beleza? Então, se tá funcionando pra mim, eu tenho certeza que vai tá funcionando pra você, beleza? Então, eu peço pra você que você se inscreva no canal, que é muito importante e deixa muito, muito like nesse vídeo, rapaziada. Mano, vamos fazer uma meta de like aqui, tropa, 70 likes nesse vídeo aqui, beleza, tropa? Vamos bater 70 likes aí, mano, vamos ver se a gente consegue, beleza? Então, tropa, 70 likezão aí, então, mano, deixa o like pra nós e se inscreve no canal. Então, rapaziada, partiu pra Sense daquele jeito, meu querido, mano, simbora! Rapaziadinha, já tô aqui, né, mano, na minha conta do Free Fire aqui, já tô no Free Fire daquele jeitone, daquele jeito, né, rapaziada? Então, mano, sem enrolação nenhuma, vamos pra Sense, beleza? Mas antes, mano, de ir pra Sense, quero saber se você gostou da minha skin, rapaziada. Aí, mano, ó, deixa nos comentários se você tá gostando dessa minha skin, mano, aqui, ó, skinzinha de instant play, tá ligado, né, pai? Ó, ó, instant playzada daquele jeito, rapaziada. Então, mano, simbora aqui pra sensibilidade, mano, rapaziada. Vamos aqui em configuração daquele jeito, sensibilidade, pronto, achei a sensibilidade. Bom, a sensibilidade é o seguinte, mano, mas a gente pode falar a sensibilidade de título pra vocês, eu sei que você já tá vendo, né, rapaziada? Mas, mano, se você tá gostando do vídeo, tá gostando de estilo de vídeo, assim, bem curtozinho, assim, tá ligado, tropa, aqui, bem cheio de informações, dá sensibilidade direto ao ponto. Então, mano, deixa nos muitos comentários pra eu saber se tá gostando de vídeos assim, beleza, tropa? Põe a gente tá dando, né, mano, coraçãozinho pra vocês e tal, respondendo também, beleza? Então, deixa nos comentários aí se você tá gostando de vídeos assim, beleza? Então, geral, 8, 9, Red Dot, 9, 2, 0, 2x, 9, 6, 0, 4x, 9, 7, rapaziada. Mano, essa sensibilidade vai tá servindo pra você que não usa DPI, meu parceiro. Se você não usa DPI, tropa, vai tá servindo também, tranquilamente, de boa, fique sossegado, beleza? Bom, essa aqui é a sensibilidade, a WM e a olhadinha, eu, mano, eu deixo da sua escolha, beleza? Mesmo como eu tá no 11, eu deixo no 10, 11, por ali, tá ligado, a WM? Mas, mano, vai da sua escolha, vai da sua precisão. A olhadinha eu não uso, rapaziada. Então, por isso que eu deixo desativado. Aqui, mano, é jogador raiz, tá ligado? Aqui não tem olhadinha, não. Aqui o bolo vai no dedo assim mesmo, na câmera do Free Fire mesmo, tá ligado? Aqui é raiz, é jogador raiz. Bom, rapaziada, essa aqui é a sensibilidade, tudo aqui pra vocês, as configurações de tudo certinho. Vamos aqui, né, mano, agora pro botão de atirar, que eu vou falar pra vocês agora, meu parceiro, o tamanho de botão de atirar. Mano, vocês podem estar percebidos aí, rapaziada, meu HUD é um HUD de quatro dedos, certo, rapaziada? E meu botão de atirar fica aqui embaixo, aqui, ó, como vocês puderam ver aqui, ó, botão de atirar aqui, rapaziada. Bom, mano, vocês podem estar percebendo aí o tamanho de botão de atirar, que é o tamanho 57. Que pra essa sensação foi o melhor que eu achei, beleza? Como vocês viram aí, mano, nossa, vírus, beleza. Como vocês viram aí, né, rapaziada, vocês viram aí, né, mano, que bagulho tá dando bastante capa, beleza? Então, tamanho 57 e deixando nesta posição aqui, rapaziada, pode ter certeza que vai ser capa fluindo muito bem, rapaziada. Capa certeiro, pode ter certeza, não vai passar da cabeça, só basta você puxar um pouquinho mais forte pra se estar grudando direto pro coco, beleza? Bom, passar da cabeça não vai, eu tenho certeza disso, beleza, rapaziada? E gruda perto, vai grudar, vamos falar assim, vai grudar um ou dois peitinhos assim, por aí, nossa, até travei, meu Deus. Vai grudar um ou dois peitinhos só, beleza, rapaziada? Pronto, mano, só isso, só, rapaziada, o resto vai ser só a cabeça, não vai grudar. Mano, não vai passar da cabeça, não vai pinar na cabeça assim, tá ligado como pinar na cabeça assim, desse jeito? Pronto, não vai pinar, beleza? Deixando aqui, rapaziada, esse tamanho 57, deixando aqui, mano, nessa posiçãozinha, bem na bordinha da tela, bem aqui, tá ligado assim, ó? Pronto, já era, você, mano, só treine isso aqui pra você não tá errando o botão de atirar, beleza? Só treine isso, rapaziada, pra você ver que, mano, a Sense tá ótima com esse botão de atirar assim, então, tropa, tá amassante, meu parceiro, pode confiar, beleza? Bom, esse aqui é o tamanho de botão de atirar, beleza, rapaziada? Agora eu vou falar pra vocês, mano, a DPI, rapaziada, a DPI que você vai ter que usar pra essa Sense, beleza, rapaziada? A DPI, mano, eu vou te aconselhar a estar usando a DPI 960, pro meu, rapaziada, é o máximo DPI que o meu aguento, rapaziada? É muito capa, rapaziada, se você saber controlar bem, mano, treinar bastante, você vai ver, tropa, que, mano, é só capão insano, rapaziada, Mano, é só trilhões sempre, pode confiar, rapaziada, que, mano, vai ser só trilhões, beleza? Então, rapaziada, esse aí, mano, foi o vídeo, essa foi a Sense, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da minha Sense, rapaziada, Nossa, mano, eu tô travando demais, cê louco, mano, eu espero que vocês tenham gostado da minha Sense, do meu vídeo, né, rapaziada? Se você gostou, deixa nos comentários também, se você quer vídeo assim, mais assim, né, rapaziada, mais vídeos desse jeito que eu tô trazendo pra vocês, bem curtinhos assim, né, rapaziada, bem cheio de informações, bem cheio de sensibilidade, deixa muito nos comentários aí que eu posso estar trazendo, mano, mais vídeos assim, beleza? Então, deixa muito nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, rapaziada, e, mano, tamo junto, falou, valeu, é nóis, e fui, já falei demais, né, rapaziada, então, mano, fui, tchau!